Você vai ver na edição de hoje o caso da criança de dois anos que morreu carbonizada dentro de um apartamento em Governador Valadares. Polícia Civil investiga onde estava a mãe na hora do incidente. Ainda na cidade, dois homicídios são registrados no fim de semana. Um na região central da cidade e outro no bairro São Paulo. No Vale do Mucuri, um duplo homicídio na cidade de Itaipé. As vítimas eram irmãos. Ainda na região, a retirada de toneladas de terra que cedeu de uma encosta. Moradores cobram agilidade da prefeitura de Teoflotone. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record